Vivo sonhando, sonhando voar assim Tempo em que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas, falar no mar Tempo de falar em que você tem, mas você não tem Você é um vento em uma vida que eu vi Vem de que passa sorridos um tanto de mim E eu, a falar em estrelas, o ar, o ar, o ar Pobre de mim, quem só sente mais Onde é spaces de paz? Fala em estrelas, o ar, o ar, o ar Pobre de mim, quem só sente mais Se você não vindo, não vindo, a vida tem difícil Gente que passa sorrindo, sem enquanto de mim Amar em estrelas Para no luar Pobre de mim que só sei Te amar Pobre de mim Que só sei Te amar Pobre de mim Que só sei